Por que me chamo de Lessa, empresário dos artistas que têm pressa? Porque eu levo o show business a sério. Quando eu descobri a banda chocante lá nos anos 90... Eu transformei esses caras num fenômeno. Quando a música Choque de Amor estourou, eu ainda era criança. E aí eu me lembro bem que a minha babá corria pra televisão pra aumentar quando tocava. E eu chorava, porque eu detestava a música. A gente foi a boyband mais famosa do Brasil nos anos 90. No coração das fãs. Das fãs do chocante, eternamente. Um beijo pra todas elas, inclusive. E eu sempre tive a esperança que eles iam voltar. A força que radia o seu beijo No toque me aceita É isso aí. É isso aí. Chocante se voltando. Uh, baby! Chocante! Parou, parou. Fugiu a virilha. Fugiu a virilha. Fugiu a virilha. Ô, concentra, gente! O que importa é que a gente tá aí de novo depois de 20 anos. Avante, chocante! Fugiu a virilha Da fãs do chão, É bem, está de volta. Estou com a gente. É o que eu estou.